Oi gente, tudo bem com vocês? Já tá caindo coisa aqui antes de começar o vídeo. Eu tô muito animada pra esse vídeo porque eu amo, amo cut crease. Se você me segue lá no Instagram, você vai ver que eu sempre faço. Eu tô muito ansiosa pra passar as técnicas pra vocês. Eu acho esse estilo de maquiagem maravilhoso, então bora começar sem muita falação, tá? Essa paletinha aqui da Louis Ansi e vou usar esse tãozinho aqui de roxo. O principal é a gente começar com um pincel pequenininho. Eu vou usar o Gama 03 da Livange. E primeiro a gente pega muita sombra, que nós vamos marcar o nosso côncavo todinho. Eu começo do meio até o início, ó, marcando o meu côncavo. Se você conseguir não sujar a pálpebra é melhor, coisa que eu já não fiz, ó, sujei tudo. Mas se você conseguir não sujar é melhor, tá? Vou aplicando e fazendo o movimento de vai e vem, como se eu estivesse contornando o meu côncavo. Sem dó de produto, aplico bastante. E eu não chego no finalzinho da minha pálpebra, tá? O importante aqui é do início até o meio. Depois com um pincelzinho um pouco maior eu vou pegar esse tonzinho de roxo aqui da baletinha da My Life. E começo a esfumar nas bordas desse esfumado que eu fiz. Esse roxo que eu tô usando agora é um pouquinho mais claro, então ele vai começar a criar um degradê. Super truque agora. Eu vou pegar um pouquinho de sombra preta da paletinha da Ludurana. Com um pincel bem pequenininho, vou usar o W907 da Macrylan. E eu vou pegar e passar dentro do meu côncavo. Ó, vou fazer uma linhazinha. Viram? É isso daqui que vai dar profundidade pro recorte ficar bem recortadinho. Eu volto com o primeiro pincel que eu usei e começo a esfumar esse pretinho. Esse preto ele tem que ser só uma profundidade. Ele, bem dizer, nem precisa aparecer. Então quanto mais esfumar, melhor vai ficar. Pode pegar a primeira sombra que usou pra esfumar bastante pra ele não aparecer. Pronto, ó. Primeiro a gente faz só até a metade do olho mesmo. Agora vem o segredo. Vou pegar um cotonete e vou pegar um pouquinho de demaquilante. Qualquer demaquilante que você tiver em casa. E eu vou fazer como se fosse um recorte com o corretivo ou algum outro produto. Só que limpando com o cotonete. Olha só. Onde o meu cotonete afundar é onde eu tenho que tirar. É onde é meu côncavo, ó. Já vai limpando também toda a área de sombras, onde sujou de sombra. Pega o outro lado do cotonete pra ir limpando. Você pode fazer isso aqui com o pincel também, tá? Pincel sujo de demaquilante. Limpei a área todinha. E já tem o lugar já pra fazer o meu recorte. Agora eu venho com um produto que facilita a minha vida. Gente, eu tenho esse produto há anos. Eu uso quase todo dia nas minhas maquiagens. Que é um clau branco. É como se fosse um corretivo. É uma pastinha branca. Esse daqui é da Caterine Hill. E eu sou apaixonada. Eu uso pra tudo. Na minha linha d'água, assim, é toda vez que eu faço maquiagem. Mas se você não tiver um clau branco, você pode usar um corretivo mais claro. O segredo é você usar um pincel pequenininho, ó. Um língua de gato pequenininho. Pega bastante produto. Passar nesse lugar onde a gente tirou toda a sombra. O bom de limpar antes é que você não pega produto e passa ele pra dentro. Onde vai ficar branquinho aqui. A gente consegue fazer esse cut crease livre, sabe? Sem interferir em nenhuma cor. Agora eu venho com uma esponjinha pequena. E começo a passar em cima desse clau pra tirar o excesso dele. Mas com muito cuidado pra não vazar lá fora. Antes de selar esse cut aqui agora. Eu venho com a primeira sombrinha que eu usei da Louis Ansi. O mesmo pincel pequenininho. E começo a entrar dentro desse clau aqui, ó. Eu começo a fechar esse esfumado, ó. O importante de ter esfumado o clau antes é isso. Só que agora a minha sombra não vai marcar. Venho com o segundo pincel que eu usei. Começo a esfumar essas bordinhas aqui. Vou usar a sombra preta de novo da Ludurana. Mas eu vou pegar muito pouco produto. Que eu não quero que o preto predomina aqui, tá? Vou pegar com o pincel pequenininho mesmo que eu usei. E começo a passar bem pouquinho. Eu vou tentar não pegar mais que isso. Eu vou tentar só esfumar com esse. E eu vou esfumar ele junto com a sombrinha roxa. Lembra que eu peguei uma sombra roxinha mais clara pra esfumar tudo? Agora eu venho de novo. Com essa sombra roxinha mais clara. E dou uma esfumada aqui. Nas bordinhas. Vamos selar agora esse recorte. Eu vou pegar a mesma paletinha da My Life. Vou usar essa sombrinha aqui. Ela é um pouco rosê. E aí eu começo a depositar essa sombra aqui no meu recorte. Mas aqui tem que depositar bastante sombra pra depois esse recorte não abrir, tá? Inventei fazer uma coisinha aqui agora. Vou pegar o pigmento da Cat Make cor 14. É um pigmento lilás. Eu adoro esse truque. Que ajuda a tirar qualquer marcação também. E vou aplicar bem aqui no meio. Pronto. Vou fazer o outro olho e volto. Prontinho. Agora eu já passei o rímel. Vou iluminar minha sobrancelha. Vou usar o iluminador Golden Shock da Napala Massal. Vocês sabem que eu adoro, né? Agora eu vou colar os cílios. Já deixei secando aqui. Cílios colados, gente. Passei só um delineador na raiz dos cílios pra tampar a colinha. E eu estava 100% esquecendo da parte de baixo, gente. Eu já ia pro batom. Então vamos lá. Eu vou usar a mesma sombra roxinha da Louis Ansi que eu usei. E só um pretinho. Passo bem rente a raiz. Pego o pretinho agora e passo pra aprofundar mais esse esfumando. Passo também o clau branco na minha linha d'água. Que eu amo, amo, amo. Eu passo quase em todas as maquiagens. Rímel aplicado na parte de baixo. Já passei meu contorno da máscara da Mahave. E vou passar agora o batom 35 da Latika. Um gloss agora que não pode faltar. Vou usar Top Coat da Miss Lari. E tá pronta a nossa make, gente. Ai, eu tô apaixonada. Eu amei esse cut. Eu sempre faço com vocês lá no Instagram. E vocês sempre pedem mais dicas. Eu espero ter respondido todas as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou apaixonada. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga. Uma amiga aí que você sabe que tem dúvida em fazer cut. Manda esse vídeo pra ela, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!